Você conhece o princípio do efeito composto? No vídeo de hoje eu trago a dica do livro voltada para negócios, carreira e crescimento profissional. The Compound Effect, de Darren Hardy, Efeito Composto. Esse livro destaca a importância das decisões cotidianas para nos orientar em direção aos nossos objetivos de vida. Esse livro oferece uma copilação dos princípios fundamentais para alcançar o sucesso em todas as áreas da sua vida. Relações pessoais, perseguições profissionais e motivações individuais. Esses princípios são apoiados por anos de encontros e entrevistas com algumas das pessoas mais bem sucedidas do mundo. O livro está dividido em seis capítulos, é um livro curto, fornecendo os pontos essenciais de cada um desses capítulos. Por exemplo, no primeiro capítulo, o Efeito Composto. Descreve o Efeito Composto como o princípio de colher enormes recompensas de uma série de escolhas pequenas e inteligentes. Hardy, o autor, argumenta que fazer escolhas mais inteligentes durante um longo período é o que tornou as pessoas mais bem sucedidas no mundo tão bem sucedidas. Consistência é o princípio fundamental que percorre todo este livro. Ele faz leitores considerarem o cenário. Por exemplo, você preferiria ter 3 milhões de dólares adiantados no seu bolso ou um centavo que dobrasse de valor todos os dias por 31 dias? Como nós, seres humanos, naturalmente queremos o ganho imediato, porque somos imediatistas, e a maioria escolheria o que? A primeira opção. Entretanto, em seu objetivo principal é ter o maior sucesso possível, já a segunda opção é a melhor. Como a segunda opção, você terá 10 milhões até o final do dia 31, por conta dos juros compostos. A segunda opção tem o interesse composto, que é os juros compostos. Hardo observa que para que possamos nos beneficiar dos fantásticos benefícios da composição, temos que ser pacientes e manter a fé. A composição está nos impactando todos os dias, por isso devemos usá-la em nosso benefício. Como você pode começar a fazer isso? Assuma a responsabilidade por sua vida, escreva 6 pequenos passos positivos que você pode implementar em sua vida diária, não importa quanto pequeno seja, mas comece. Escreva 6 ações negativas que você faz frequentemente, não importa quão pequenas, e tente erradicá-las, eliminá-las. Identificar as áreas onde você costumava ter sucesso, mas não é mais devido à complacência. Então, avaliar cada área de sua vida. No segundo capítulo, ele fala de escolhas. Se você quer ter mais, você tem que se tornar mais. Parece óbvio, né? Mas o sucesso não é algo que você busca. O sucesso é baseado na sua melhora contínua. Nesse capítulo, Hardy oferece a orientação sobre como melhorar na hora de fazer escolhas. Ele também fornece uma resposta de forma simples. Você tem que parar de viver a sua vida em piloto automático. E em vez disso, começar a tomar decisões conscientes dentro de sua vida. A tomada de decisão consciente significa que você precisa começar a assumir a responsabilidade pelas relações de sua vida. Comece a assumir a responsabilidade pelos erros que você cometeu e pelas lições que esses erros podem lhe ensinar. Então, comece a assumir as responsabilidades de sua sorte. O autor Hardy descreve a sorte como a soma da preparação, atitude, oportunidade e a ação de um indivíduo. A última coisa que o autor Hardy sugere é apenas para começar. Quanto mais cedo você implementar as mudanças, mais rápido elas se tornarão hábitos. E mais cedo você escolherá recompensas. Identifique uma área da sua vida que você quer mudar. Trabalho, saúde, carreira, finanças, estudo, crescimento pessoal, relacionamento. Identifique as partes desta área pelas quais você não está assumindo a responsabilidade. Sim, porque muitas vezes nós não tomamos a responsabilidade de entrar em ação. E comece a rastrear pelo menos um comportamento relacionado a esta área de sua vida. No terceiro capítulo ele fala de hábitos. A criação de novos hábitos levará tempo. Seja paciente consigo mesmo. Seja persistente e paciente. Não se puna. Lembre-se, até um vídeo de um garotinho que caiu de bicicleta, levantou e começou a dançar. Muitas vezes a gente cai e se pune. O que a gente tem que fazer? Caiu, dá a volta por cima e aprenda com a lição. Antes de ler esse livro, é provável que seus hábitos sejam formados inconscientemente e não estejam orientando você para o seu objetivo final ou os seus objetivos finais. Para assumir o controle da sua vida, você deve dominar seus hábitos. Você deve remover os seus maus hábitos e criar novos e bons hábitos. E como eliminar os maus hábitos? Identifique as coisas que são os gatilhos. Elimine esses gatilhos do seu ambiente. Substituir este mau hábito por um bom hábito que lhe proporcione recompensas semelhantes. No quarto capítulo ele fala de momentum. Algumas de nossas melhores intenções fracassam porque não temos um sistema de execução. Sim, execução. Quando se trata disso, suas novas atitudes e comportamentos devem ser incorporados em sua rotina para afetar qualquer mudança real e positiva. O momento é aquele sentimento quando é estranho que você não tenha tido a sua corrida diária e não tenha lido aquele capítulo do livro. Você quer que seja estranho não ter o seu bom hábito. Ou seja, o bom hábito tem que fazer parte da sua vida. E quando você não realizá-lo, você vai sentir falta dele. E Darren recomenda o uso de um registro de... Como se fosse um ritmo para acompanhar seus hábitos. Um logbook. E além dessas etapas, devemos identificar as pessoas que compartilham os objetivos, valores, determinação e que são semelhantes a nós mesmos. Encontrar as pessoas que o ajudarão a construir responsabilidade. Além disso, devemos encontrar mentores, conselheiros, coaches, professores que possam aconselhar sobre como chegar no seu objetivo. E eles devem estar numa posição que você gostaria de estar no futuro. Por exemplo, uma das coisas que eu falo muito aqui na Best School quando o nosso aluno está buscando uma vaga de emprego, mudar de país, um MBA ele contrata a Best School e eu coloco um professor para ajudá-lo na mentoria deste objetivo. No capítulo 6, ele fala da aceleração. Além de nos envolvermos com todas as etapas estabelecidas por Darren Hardy podemos multiplicar nosso resultado, dando sempre um pouco mais de energia ou um pensamento aos nossos esforços do que o normal. Abordar o obstáculo como uma oportunidade de superá-los e não como uma dificuldade, e sim como uma superação. Esses são os momentos em que o crescimento real acontece. Lembre-se que o sucesso considerado está do outro lado. Se você puder se tornar alguém que possa superar os obstáculos da vida, isso é o importante. Você quer ser diferente da pessoa comum? Você quer ser extraordinário? Satisfazer as expectativas é bom, mas tente sempre superar as suas expectativas. Exceder suas expectativas multiplicará o seu sucesso. Espero que tenha gostado da dica de hoje. Inscreva-se no canal da Best School International para receber os novos vídeos, dicas de vídeos, de livros, de carreira, de crescimento pessoal e de viagem. Até o próximo vídeo!